Estamos ao vivo aqui na Vila Augusto, que é município de Brejo da Madre de Deus, mais próximo aqui do distrito de São Domingos, onde há poucos instantes a nossa equipe de reportagem recebeu informações sobre um adolescente que teria morrido eletrocutado aqui nas proximidades da Vila Augusto. De pronto, a nossa equipe de reportagem se dirigiu aqui para o local. Vale ressaltar que o fato foi confirmado. Aqui nessa localidade já estão presentes as equipes da Polícia Civil, Polícia Militar. Infelizmente, o jovem de 14 anos de idade, o Rafael José, foi a vítima dessa descarga elétrica. De acordo com as informações, o corpo da vítima está logo ali à frente. Aqui também presente o pessoal da CELP, que é quem faz a manutenção desses fios aqui nas proximidades. Vale ressaltar que esse fato não aconteceu na Vila Augusto em si, aconteceu aqui nas proximidades. De acordo com as informações populares aqui do local, na conhecida granja da Vila Augusto. A vítima, o Rafael José, de 14 anos de idade. Aqui no local também alguns parentes do Rafael, pessoal da CELP, Polícia Civil, Polícia Militar, realizando assim o procedimento de isolamento dessa área. Daqui a poucos instantes o corpo será encaminhado assim para o IML na cidade de Caruaru. Ainda é muito cedo para se afirmar se de fato um fio teria se rompido e o jovem aí teria tido contato com esse fio. Ou se possivelmente ele teria tentado subir ao poste aqui da localidade, talvez até para fazer a retirada do fio. Como você percebe aí nas imagens, o local se encontra isolado. O pessoal aqui da Polícia Civil, o pessoal da CELP também, o efetivo da Polícia Militar também já está aqui no local fazendo todo o procedimento. Procedimentos assim para que o corpo seja liberado. Aqui também alguns parentes dessa vítima. Infelizmente foi vítima assim de um choque elétrico aqui nas proximidades da Vila Augusta. Um fator também que chama a atenção, é relevante esse corpo desse jovem que foi encontrado aqui na localidade. É que os chinelos no qual ele estaria usando foram encontrados ao lado do corpo. Uma serra também foi encontrada ali nas proximidades do corpo desse jovem. O que reforça na verdade a hipótese aí de que possivelmente ele teria tentado subir ao poste. É claro que ainda são informações extraoficiais. A Polícia Civil, juntamente com os outros efetivos, estão colhendo informações sobre esse fato aqui no local, como também com alguns parentes. As informações é que esse jovem residia aqui também na Vila Augusta, nas proximidades da Igreja Católica aqui da Vila Augusta, que já é município assim de Brejo da Madre de Deus, bem próximo aqui ao distrito de São Domingos. Estamos ao vivo aqui trazendo essas primeiras informações a você, amigo internauta, que nos acompanha através da fanpage do blog Egress Notícias sobre esse fato que aconteceu aqui na Vila Augusta, na conhecida Granja da Vila Augusta, bem próximo aqui também, já ao Rio Capibaribe, que divide assim os municípios de Santa Cruz do Capibaribe e o município aqui de Brejo da Madre de Deus. A vítima, o Rafael José, de 14 anos de idade, ele de acordo com as informações, foi vítima assim de uma descarga elétrica conhecida, o Dede, aqui que residia também aqui na Vila Augusta. A nossa equipe de reportagem permanece aqui no local, iremos tentar sim colher mais informações com o policiamento civil, com a polícia militar, que também está aqui no local, alguns parentes dessa vítima já estão, com certeza após o levantamento cadavérico, esse corpo será encaminhado para o IML na cidade de Caruaru. A gente vai ficando por aqui, matéria completa sobre esse fato, você acompanha através do blog Egress Notícia.com. Bom, só para encerrar, a você amigo internauta que chegou agora, estamos trazendo informações sobre o Rafael José, ele de 14 anos de idade e conhecido Dede, ele que foi vítima de uma descarga elétrica aqui na Vila Augusta, que é município de Brejo da Madre de Deus. Matéria completa sobre esse fato, você acompanha através do blog Egress Notícia.com. Com imagens de Fernando Lagosta, a reportagem é de Anderson Mardoque.